Saia da ilegalidade do trânsito com a super promoção da Autoescola Rota. Corra e garanta a sua vaga. R$ 1.450,00 parcelado no crediário próprio em 5 vezes e à vista. Tem o super desconto. R$ 1.250,00. E tem um outro super detalhe. Se você quiser parcelar a sua primeira habilitação, é sem consulta ao SPC e Serasa. Garanta logo a sua vaga porque em breve o simulador estará em vigor nas autoescolas e o valor da primeira habilitação terá uma super alteração. Então garanta logo a sua vaga aqui na Autoescola Rota. Que não tem erro. Tem ótimos instrutores, com muita experiência no mercado. A equipe não te ajuda apenas a retirar a sua primeira habilitação. Aqui na Autoescola Rota se formam condutores de consciência e de muita responsabilidade. Faça parte de bons condutores você também e não perca a maior promoção da cidade em primeira habilitação. R$ 1.450,00 parcelado ou R$ 1.250,00. Avenida 2 de abril, 310, próxima Prefeitura, 3421-7657. Horários flexíveis aqui mesmo na Autoescola Rota pra você.